Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito querido pra mim e pra vocês também. Vamos falar sobre design flat. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e toda semana tô por aqui compartilhando um monte de dicas sobre design, ilustração vetorial e Illustrator. Então seja você um estudante de design, um ilustrador ou um profissional ou uma pessoa que apenas ama ilustração, já dá o teu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal pra gente poder crescer e continuar o nosso trabalho. Hoje eu vou retomar um assunto que é o assunto de um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. A gente vai falar sobre ilustração flat. Já tem um vídeo aqui onde eu ensino a fazer um personagem flat, tem outros vídeos de outros assuntos onde eu também tô trabalhando com personagens flat, então tô deixando todos aqui pra vocês assistirem. E hoje a gente vai falar sobre como fazer um cenário flat. Eu vou compartilhar com vocês as maneiras de construção pra você poder desenhar cenários. Fica comigo que esse vídeo tá imperdível. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o cenário flat que a gente vai criar hoje. E com o que eu vou ensinar pra vocês, vocês vão poder criar peças pra montar os cenários que vocês imaginarem. Esse é só o ponto de partida pra vocês criarem o que vocês quiserem no estilo flat. A gente vai trabalhar, como sempre, né, quando a gente tá falando de flat, muito com formas básicas. Vamos usar um pouquinho de pentu, mas vai ser tudo num nível bem básico, bem tranquilo. Então vamos lá. O primeiro elemento que eu vou criar vai ser o chão, a graminha aqui. Vou começar fazendo um retângulo bem fininho aqui do lado. E aí a gente vai arredondar os cantos desse retângulo. Você vai vir aqui em Exibir, Mostrar Widget de Canto, se você estiver trabalhando nas versões mais novas do Illustrator. E aí o widget de canto são essas bolinhas que aparecem aqui no canto do meu retângulo. Tá vendo? Se eu puxo o mouse, eu tenho isso aqui. Ele arredonda os cantos do meu retângulo. Eu já falei várias vezes sobre essa ferramenta. É uma ferramenta super bacana e ela é muito, muito útil. Nas versões mais antigas, o jeito de arredondar os cantos do retângulo é vindo aqui em Efeito, Estilizar, Cantos Arredondados. Vai se abrir essa caixinha, onde você vai poder definir um raio. E quanto maior for o raio, mais arredondado vai ser o canto do teu retângulo. Então lembra de marcar, visualizar, pra você poder acompanhar o progresso. Pronto. Agora vamos fazer as montanhas. As montanhas também são uma parte bem fácil. Eu vou trabalhar com a Pentool, tá aqui. E vou fazer triângulos com o formato que eu quiser pra essas montanhas. Tô pegando com conta-gotas a cor aqui do outro desenho que tá pronto. E vou jogar pra trás da base do chão aqui. Você organiza os objetos aqui no Illustrator, clicando com o botão direito, vindo aqui em Organizar, Enviar pra Trás ou Recuar, se você não quiser jogar pro fim da pilha. Se você quiser jogar pro fim da pilha, é só vir aqui e enviar pra trás. E é legal aqui você dar cores diferentes pras montanhas, pra que você indique um pouco de profundidade dentro do cenário flat. Então o que tá mais atrás você pode colocar um pouco mais claro. Porque as coisas na vida real, elas sofrem esse efeito. O que tá mais longe dos nossos olhos, tende a ficar mais esmaecido, mais apagado. Pra fazer os picos nevados, eu vou vir aqui e fazer uma linha que traga o contorno que eu quero. Vou inclusive já pintar com esse tom de cinza que eu tô trabalhando, que parece branco, mas é um cinza bem clarinho. E aí agora eu vou aproximar, vou selecionar os dois. E com a ferramenta Shape Builder, eu falo bastante dela aqui, construtor de formas, eu vou vir aqui e clicar uma vez em cima da parte que tá se sobrepondo a montanha. E aí com isso eu vou separar a interseção da parte que não tá tocando na forma da montanha. Então com isso eu consigo deletar esse excesso. E assim você vai fazer com as outras montanhas. Você vai desenhar aqui as suas formas e depois vem com o construtor de formas, separando apenas as partes que estão tocando na montanha pra criar o pico de neve. Depois você pode fazer como eu fiz também, criar outras montanhas aqui no fundo, bem mais claras. Lembra de jogar pra trás. Depois você vem aqui e muda a cor, né? Coloca ela mais clarinha, mais apagadinha, pra ficar no fundo de tudo. Pra fazer a parte de baixo, eu também vou trabalhar com a Pentool. E eu vou desligar as guias inteligentes agora, no atalho Ctrl U. Ou então vindo aqui em Exibir, Guias Inteligentes, desmarcando essa opção. Já vou pegar um tom de marrom aqui com o conta-gotas. E aí com a caneta selecionada, eu vou vir e vou começar a desenhar bem aleatoriamente, como se fosse um pedação de terra aqui embaixo dessa ilha flutuante, que é o meu cenário. E aí depois a gente pode fazer o acabamento dela, desses triângulos, que acabam funcionando como um low poly, né? Mas agora eu vou me concentrar em fazer os elementos aqui, os outros elementos do cenário. As árvores são uma parte super fácil, porque são apenas triângulos com retangulinho marronzinho por baixo. Então é só você vir aqui na ferramenta polígono, clicar uma vez, pedir pra que ele tenha três lados do seu polígono, pra que, né, ele seja um triângulo. E aí você vai colocar ele do tamanho que você quiser e do jeito que você quiser também. No caso eu quero mais pinheirinho, então eu tô vindo aqui dando uma deformada nele. E aí vai trabalhar com tons diferentes de verde pra que ele possa se sobressair em cima desse fundo de montanhas e dessa grama aqui que a gente criou. O tronco, muito fácil, é só fazer um retângulo bem pequenininho aqui, pintar de marrom. E aí tá pronta a tua primeira árvore, você pode inclusive arrastar com alt pra que você possa duplicar ela pelo cenário. E aí depois você pode ou manter todo mundo da mesma cor, ou trabalhar com tons diferentes de verde pra que fique mais interessante. A cabana também é feita a partir de um triângulo, então a gente vai de novo com a ferramenta polígono. E como eu desenhei um triângulo da última vez, eu posso só pegar e começar a desenhar, que ele vai fazer, repetir a última forma que eu acabei de criar. Então a frente dela vai ser um triângulo, e a parte lateral você pode fazer com a caneta. Trabalhando de novo com as guias inteligentes ligadas, você vem e começa a desenhar. Pressiona shift pra você poder fazer linhas retas, e faz aqui a lateral. E aí vem aqui e pinta a lateral com uma cor mais clara, pra gente poder definir planos, assim como a gente fez ali com as montanhas. A parte de dentro, você pode dar um ctrl-c, ctrl-f, pra duplicar, diminuir ela um pouquinho, que a gente já cria aqui a portinha da nossa cabana. Agrupa todo mundo, traz pra cá, e coloca num tamanho proporcional à tua cena. Uma dica rápida é que se você perceber que a base da tua cabana tá meio torta, você pode, no atalho shift-e, ativar a borracha, vir aqui pressionando alt no teclado, e fazer um corte reto, tá vendo? E aí você consegue refilar, por assim dizer, a base da cabana, pra ela ficar retinha. Agora vamos passar pra parte mais interessante, que é a parte do lago. Eu vou até arrastar ele aqui pra fora. Esse lago, ele é feito de alguns retângulos bem fininhos, com canto arredondado, que criam essa ilusão aqui de sinuosidade, né, não sei nem se essa palavra existe, mas a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai começar escolhendo a ferramenta retângulo, e fazendo um retângulo bem fininho, e aí ou usando o widget de canto, ou trabalhando com o estilizar, como eu já mostrei pra vocês aqui em efeito, vocês vão arredondar os cantos desse retângulo. E aí depois que vocês fizeram isso, vocês vão arrastar pra baixo, com o alt pressionado, uma vez e outra vez. Vão fazer três cópias disso aqui. Três cópias pra fazer dessa forma, mas se vocês quiserem um lago que tenha mais pontas, é só você arrastar a quantidade de vezes que você precisar. E aí selecionando os três, vocês vão vir aqui no painel alinhar, vão clicar uma vez em cima do primeiro, pra definir ele como objeto-chave, e aí vão escolher aqui em distribuir o espaçamento, a opção de distribuição do espaçamento vertical, com zero aqui no valor da distância entre os objetos. Então quando eu clico aqui, ele cola todo mundo um no outro. E aí eu posso vir aqui, pressionando shift pra poder andar reto, né, reposicionar as coisas e diminuir esse aqui do meio, né, pra ficar com a configuração parecida com esse aqui de cima. Pra gente fazer essas entradas, a gente vai vir aqui, selecionar esse retângulo do meio, vou arrastar com shift pra andar reto e com alt pra poder duplicar pro lado, vou arrastar pro outro lado, e aí vou selecionar essas duas cópias da ponta, e vou pintar de branco. E aí eu tenho esse efeito sinuoso aqui do lado. É legal quando você tem diferença de tamanho, então você pode também vir aqui e diminuir esse de cima, como eu fiz ali. E aí pra coisa ficar bem certinha, você vai selecionar primeiro esses dois aqui, agrupa com Ctrl G, seleciona esse retângulo aqui do meio, vem aqui no painel Pathfinder e manda cortar. Depois que você fez isso, você realmente cortou essa forma, você eliminou aqueles dois retângulos brancos que estavam ali tapando, né, as pontas do retângulo. Você pode selecionar todo mundo e mandar soldar pra você ter uma forma só. E aí posiciona ele aqui na tua cena. Agora vamos fazer as nuvens. As nuvens também são feitas com retângulo, né, com canto arredondado, então vou fazer um retângulo mais ou menos desse tamanho aqui. Vou arredondar os cantos dele. E aí essas partes aqui de cima podem ser ou o próprio retângulo que você vai duplicando, né, e colocando desse jeito aqui. Ou você pode fazer também círculos grandes. Então você faz um círculo e posiciona ele, alinha ele com o retângulo da base. Coloca ele aqui no cantinho, né, tapando aqui o fim do retângulo da base. E aí com o Alt pressionado novamente do teclado pra duplicar, você vai duplicando esse círculo pra fazer a nuvem. Tá vendo? Isso aqui, ó, é um amontoado de formas. Ele é composto por dois círculos e dois retângulos com canto arredondado, que se dispostos da maneira correta, te dão a impressão de ser uma nuvem. E você pode vir aqui também e soldar como você fez com o lago. Pra que as nuvens se sobressaiam, você pode fazer um círculo atrás de todo mundo. Então seleciona a ferramenta círculo, vem aqui e desenha um círculo aqui por trás, jogando pra trás de todos os elementos. E aí você pode colocar a sua nuvenzinha ou as suas nuvenzinhas em cima do fundo. Pra gente terminar, vamos fazer esse mini low poly aqui. Se você gosta de low poly, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. Eu tô colocando o cartão aqui pra você poder assistir se você ainda não viu. Eu vou até clicar duas vezes aqui nessa base pra entrar em modo de isolamento e poder desenhar aqui em cima dela sem ficar arrastando e tocando em nenhum outro objeto. E aí com as guias inteligentes ativadas é só você ir desenhando triângulos aqui. Enquanto você desenha, você pode já ir dando cores diferentes pra você ir vendo o teu low poly tomar forma. Vai fazendo isso até você sentir que você preencheu o teu espaço, dando uma ilusão de volume. Porque o low poly, ele é isso. Ele é uma superfície de triângulos que quer simular um volume sobre aquela forma plana. E é isso, gente. Super tranquilo desenhar um cenário flat. Se você gostou, deixa um comentário aqui pra mim. Galera, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham amado. Se você gostou, deixa um comentário aqui pra mim. Se você não gostou, se você ficou com dúvidas, deixa um comentário também. Se você também quiser trocar uma ideia com a gente mais próxima, a gente tem uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Eu sempre falo sobre isso. Onde você pode ter um contato mais direto com a gente, mandando suas dúvidas, mandando suas sugestões de vídeo. Então é só você adicionar o nosso número que tá aparecendo aqui agora. E se tiver dúvidas, mais instruções tem aqui na descrição do vídeo sobre como participar. Quem tá na lista de transmissão tem acesso a mimos exclusivos, como poder ver o vídeo da semana com alguns dias de antecedência. Então vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!